Rafael Almeida Nunes, saber falar inglês básico e espanhol é um bom diferencial. Eu estudo espanhol e vou começar inglês. Com certeza, cara, com certeza. Toda empresa vai ter aquele contrato lá que vai exigir um curso de inglês. É aeroporto, é hospital, é bom o cara poder falar inglês, shopping. Tem shopping aí em grandes centros, igual Rio de Janeiro e São Paulo, que recebe gringos de todo mundo. Não é diferente do Brasil em vários locais do mundo, não. Nos shoppings aqui do mundo, não é diferente do Brasil. O cara, quando vai pedir uma informação, ele vai direto no vigilante. Aí o cara chega lá falando inglês, o shopping já vai dar preferência. Quem fala inglês, com certeza. E aí